Sou o Dr. Roberto Chacur, eu sou médico cirurgião e me dedico há 17 anos a preenchimento facial e corporal e hoje, exclusivamente, em preenchimento corporal, eu estou aqui recebendo médicos do Brasil inteiro, inclusive de fora, com esse objetivo, de conseguir repassar para esses 20 médicos, um grupo seleto de médicos, tudo esse nosso know-how em harmonização glúteo, em preenchimento glúteo, e poder estar aqui compartilhando e repassando todo esse método e essa técnica para os colegas é sempre muito gratificante. É sempre muito difícil conseguir juntar o que tem de melhor em tudo, porque nós temos o estudo de anatomia, que é a base de tudo, nós temos o estudo de anatomia em cadáver fresco, que é muito difícil, nós temos a questão do estudo dos produtos a serem filtrados, onde a gente vai demonstrando não só os tipos de produtos que podem ser utilizados, a microscopia dos produtos antes de ser implantado no paciente, porque a parte prática demanda uma quantidade muito grande de paciente, uma quantidade muito grande de produto, e cada dupla de médicos irão realizar entre 3 a 4 pacientes e modelos. Excelência. Extraordinária. Espetacular. Realmente a gente tem uma segurança muito grande de levar isso para a nossa prática e associar isso aos meus tratamentos cirúrgicos é algo muito poderoso, que eu tenho certeza que vai ter um resultado muito transformador para as pacientes. Dr. Chacur, na verdade, é uma referência para mim em harmonização de bumbum, então eu estou muito feliz e com esse adjuvante da harmonização, eu acho que eu posso realmente agora entregar o bumbum perfeito. E aí eu vim buscar o melhor curso, o melhor curso indiscutivelmente, o melhor profissional em harmonização bútea, talvez no mundo, seja o Dr. Roberto Chacur. A técnica é tão boa que, graças a Deus, eu estou deslanchando bastante nisso, a gente está fazendo bastante pacientes. E no sentido da remodelação glútea, com quem que eu ia aprender se não fosse com o Dr. Chacur, que é um expoente nisso? No Rio de Janeiro, cidade maravilhosa e um curso maravilhoso que foi esse. Então, sim, isso é uma chave de uso. Literalmente ele entregou de mão beijada toda a teoria e literalmente ele pega na nossa mão para ensinar a técnica, que ele tem uma expertise de muitos anos, diante do paciente ao vivo ali. Tinha entrega, foi totalmente completa. Ainda tem um público que ainda precisa de mim, mas eu não conseguia resolver. Até então, porque agora eu conheci o Dr. Chacur. Se você olhar meu Instagram, hoje vários, eu quero realizar a harmonização com você, assim como o Dr. Chacur te ensinou. E volto realizada, volto com mais vontade, volto com planos. Colocar um filho, ele, sem dúvidas, é um peso, entendeu? Então isso aí já é bem repensador para a gente. Espero que todos os alunos saiam daqui preparadíssimos, não só na teoria, que é muito completa. Tudo isso num único curso, três dias de muita imersão, de muita intensidade, começando cedo e terminando, a hora que for. Tchau. Tchau. Tchau.